Esse caminho, por exemplo, tem alguém também, vamos supor, tem alguém que tá trabalhando de aplicativo também, mas a história que você tá cansado disso e fala assim, pô, eu quero mudar de vida, eu acho que eu vou começar a fazer algumas coisas assim. Você acha que todo mundo tem esse dom, você acha que é uma coisa muito particular, assim, é tipo, realmente é um dom específico que cada pessoa tem, porque tem um que nasceu pra ser médico, e tem outro que me desce novos anos, e tem outro, tipo assim, tem pessoas que são muito boas na cozinha, e aprende muito rápido, né? O que você acha? E o que que realmente é preciso pra essa pessoa, tipo assim, pô, eu não vou, vou abrir uma empresa, como que essa pessoa começaria, você tem, por exemplo, eu tenho uma amiga também no Brasil aqui, ela tem uma loja de doces, ela tá expandindo bastante até lá, a Agner, parabéns, pegou a conquista aí, e tipo assim, vamos supor, e o marido dela era louco, eu vim pra cá, vamos supor que eles, ela já tem um esquilo, ela já tem as habilidades de doceira, você fala, é, confeiteiro, né? Confeiteiro? De confeiteiro, e tipo assim, ela vem pra cá, o que que ela precisaria pra começar, tipo assim, qual que seria o seu conselho? Uma dica, é, um conselho. Ela fala assim, pô, meu, sei lá, começa pelo Instagram, ou, não sei, divulga entre amigos, sabe, tipo, como você começou, sei lá? É, isso é uma coisa legal de falar, de como que eu comecei, é, como a gente vem, eu vendo o produto pra, o produto brasileiro, né, eu pensei em focar no brasileiro, então, quando eu criei meu Instagram, eu acho que eu tenho hoje 4 mil seguidores, ok, não é muito seguidor, mas são pessoas que são reais, e são seguidores, são moradores daqui da Califórnia, são moradores de New Jersey, que são os lugares que eu já, que eu já vendi, que com, exatamente, que vende, né, que eu vou vender pra essas pessoas realmente, então, quando eu comecei, eu ia muito, eu era muito festeiro, né, antes, hoje em dia eu não sou muito, mas, então, toda festa que tinha, de brasileiro, eu ia com a minha camiseta, do KXB, teve uma amiga minha que falou assim, vocês usam essa camiseta? Eu falei, é ela que eu vou usar sim, eu falei assim, ela é a minha empresa, é a minha marca, falei, sou eu, e aí, eu ia pras festas de funk, geralmente, né, qualquer peça tinha, em Los Angeles, San Diego, então, eu comecei a, eu pegava meu cartão e eu dava pra pessoa me seguir, eu bebo do que esses copinhos vermelhos aqui, eu me segue, tem que me seguir agora, e aí eu fazia as pessoas me seguindo no Instagram, né, e aí, eu fui ficando um pouco mais conhecido, mais conhecido, eu consegui uma parceria com o pessoal de, das festas, né, que geralmente são as pessoas que são mais conhecidas, e aí, depois, outras pessoas de festas começaram a vir me chamar pra fazer parceria, porque chegou um momento que aqui na Califórnia não tinha uma pessoa que não me conhecia, né, então, já tinha, já, pessoas que vinham atrás de mim, então, é, eu acho que a dica é essa, de, tipo, de se jogar mesmo, de começar e realmente querer, porque tem que ir atrás, né, e o Instagram, esse pessoal, tipo, que compra seguidor, pra poder, tipo, assim, pra que que eu vou comprar 20 mil seguidor pra parecer que eu tenho uma página com 20 mil seguidor? Não converte. Não, tipo assim. Não converte. Se não converte, não faz sentido, porque no fim das contas, a empresa depende de venda. Exatamente. Se não vender, não tem faturamento, não tem empresa. E a maior... O melhor conselho que você daria, então, é se joga em um caos. É, não, se joga mesmo, tipo, e não, e na verdade tem um outro também que... As conexões, né, eu acho mais importante, tipo, porque é o boca a boca que faz acontecer também. Exatamente, eu acho que é o boca a boca é o que faz mais. Porém, também, é... Eu não... Não vai ser uma crítica a outros profissionais, na verdade. Mas eu vejo alguns profissionais de que o produto pode até ser gostoso, mas, tipo, você não compra. Se você olhar, você não compra. Tipo, é um produto que é visivelmente feio, vamos dizer assim. Ah, tá. Então, é tipo, de Instagram mesmo, de coisas que a gente vai vendo... Tem uma apresentação. É, não tem uma apresentação legal. E, tipo, é... Pra mim, chegar ao que eu cheguei aqui hoje, desse ano, que a minha mãe falou assim... Minha mãe falou, Michael, sua evolução é incrível. Se você vê uma foto minha do primeiro ovo que eu fiz na minha primeira Páscoa, tava bonitinho, tava ok. Mas era uma coisa bem amadora, entendeu? Então, pra eu chegar nesse nível profissional que eu cheguei hoje, eu precisei fazer muito curso. É muito curso. Você tem que ficar ali no computador estudando mesmo. Sim, não tem jeito. Entendeu? A montagem é isso. O granulado é pra esquerda. É assim, é pra direita. Isso aqui é assim. Então, é realmente estudar, né? Estudar o que você quer fazer. Se você quer fazer doce, pode comprar curso. Vai comprar curso. O Hotmart tá aí, cheio de curso. Cheio de coisa. Escolha o profissional que você gosta. Os bolos também, quando eu comecei a fazer. Nunca que eu imaginei fazer uns bolos grandes daquele jeito. Tipo, eu falei, quando me pediram... Eu comecei a vender o bolo de pote e a menina falou assim... Michael, eu quero esse bolo, mas eu quero ele grande. Eu falei, não tem como, meu anjo. Eu falei assim, como você quer esse bolo grande? Eu falei, eu não sei fazer. Ela, não, você vai ter que fazer pra mim. Eu falei, não. Dá o jeito. Ah, eu falei, beleza, eu vou fazer. Aí, tipo assim, eu fiz um bolo bem simples. Sem cobertura, sem nada. Tipo, só joguei o negócio ali em cima. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz uma aula no YouTube. Falei, eu vou aqui no YouTube. O YouTube tem tudo. Você tem como descascar a batata. Tem lá no YouTube o vídeo. E essa é outra dica, né? Não tem dinheiro pra comprar um curso? E o YouTube, velho. Eu falei, é desse jeito aqui. Eu falei, vambora. Botei a sacola na forma, quando sei o que. E deu certo. Entendeu? Então, é isso. É estudar o que você quer fazer, né? Fazer curso e se jogar. Eu acho que assim, igual você falou. No começo, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu fazia de um jeito bem amador. Mas você fazia, tá ligado? Mas eu falo assim. Eu acho que isso também, mano, é o mais importante de tudo. É o nosso faça, né? É o nosso faça. Porque, tipo assim, vai dando resultado. Você vai evoluindo, aos pouquinhos vai crescendo. Vem gente pra te ajudar também. Tem gente que, às vezes, quer... Que compra o seu barulho também e tal. Então, tipo assim, acho que o mais importante de tudo mesmo é. Começa, velho. Começa com o que você tem. É igual o Mário Sérgio Cortella fala. É o Mário Sérgio Cortella? Não mora, velho? O Cortella fala. Faça o melhor que você pode com as coisas que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. É. Eu acho que você foi isso. É, exatamente. Perfeito. Você vem conhecendo um pouco de você hoje e vem, tipo assim, toda a dedicação que você tem e por esse, 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 esse nômade, assim, pra você não ter medo de se acomodar e de mudança. Você é um cara, você aparenta ser um cara muito corajoso, assim, tipo assim, pô, vai dar errado, não tô nem aí, vai embora, vamos fazer, vamos fazer. Você sempre foi assim ou essa foi uma habilidade que você acabou desenvolvendo? Eu preciso de ter muita coragem pra você abrir um negócio que saiba, primeiro, furar essa bolha, né, que todo mundo fica ou trabalhar de aplicativo, ou trabalhar na cozinha, ou, tipo assim, não é nenhuma crítica, mas, tipo assim, é uma bolha, querendo dizer, né? Todo mundo fica concentrado. Eu acho que talvez aqui na Califórnia é a única opção que tem também, tem isso, né? Tem isso também. Ah, mas, tipo assim, igual você, você achou uma opção. É. Eu acho que, às vezes, não é muito de querer, por exemplo, ser um pouco da caixa, né? Exato, tipo assim, você tem, eu acho que a gente tem que, quando você decide, tipo, ser um imigrante, é, você tem que criar alternativas, né? Se não tá, quando eu não tava mais fazendo o aplicativo, né, aí eu comecei a fazer os doces que eu falei pra vocês antes. Eu comecei a fazer o doce bom, boa, mas teve uma época que a galera não tinha dinheiro pra comprar. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Além de fazer o dash, eu comecei a fazer faxina. Eu falei, quer saber, vou pegar um aplicativo aqui, vou começar a limpar as casas. E, tipo, aí eu construí um skédio de faxina. Aí tinha um skédio de faxina e fazia os doces. Aí eu fazia os dois, era uma loucura. Imagina. Era uma loucura. Ele ia parar. Eu falei assim, não tá dando. Eu falei, tipo, eu não conseguia. Eu falei, eu chegava atrasado numa casa porque tinha pedido do cliente, chegava atrasado no pedido do cliente porque eu tava em outra casa e era uma loucura. Mas, tipo, aí eu falava, a gente não tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa, você faz outra. Mas, tipo, é a gente de se desdobrar e, tipo, criar alternativa. É isso. Você sempre foi assim, esse cara, tipo, vão? Eu acho que não. Eu acho que aqui. É, eu acho que... Eu ia fazer essa pergunta. Eu acho que a vida do imigrante, ele tira essa parada da gente. Tipo assim, você tem coisas a acontecer porque é você por você, né? No fim do dia. Então, tipo, é isso que eu acho que causa muito aqui. Tipo, eu senti que causou em mim também isso. Vamos aí, vamos agora. Eu tenho que fazer o que você não quiser. Eu demorei a sair da casa da minha mãe, né? Eu tinha um relacionamento, aí do... Desse relacionamento a gente resolveu ir pra um lugar e foi muito difícil. Eu chorei horrores pra morar na mesma rua da minha mãe. Era só, tipo assim, umas casas acima. Eu chorei muito, eu falei, mãe, não vai dar certo, vou embora daqui. E, tipo, foi muito difícil pra mim. Só que aí quando eu cheguei aqui, que eu fiz a minha... A minha primeira mudança, que foi pra Flórida, que eu briguei com o chefe meu, obviamente, porque ele me xingou e eu xinguei ele também, porque eu não vou aguentar desabouro. De gente sem vergonha, obviamente, né? Que ele queria me humilhar, só que ele não conseguiu. E aí, quando eu enchi o saco de lá e falei assim, que eu vou mudar, as meninas eram o pai. Eu falei, eu? Falei, a minha filha? Você não tá dando, entendeu? Ele tinha um apartamento montado. Já tinha meu sofá, já tinha toda a minha decoração. O apartamento era 10. Eu falei, eu vou vender tudo. Eu vou embora, eu coloco. Eu falei, eu vou embora. Eu falei, você não vai, eu falei, vou. Joco primeiro passagem. Ah, peguei e fui embora. E aí, depois disso, eu acho que eu perdi o medo. Onde foram, bom. Quando eu mudei da Califórnia pra New Jersey, eu fiquei aqui na Califórnia, fui pra New Jersey, eu taquei meu cachorro dentro do carro e fui embora. Seis dias dirigindo. Cara, seis dias dirigindo? Eu, uma amiga, e um cachorro, e meu cachorro. E o carro. E o cachorro.